Bem pessoal do Blogout, eu sou Fabiano Mazzeu e hoje a gente vai conhecer todas as versões do novo Fiat Pulse. Roda a vinheta! Então gente, finalmente o Fiat Pulse chegou ao mercado, né? É um carro que, segundo a Fiat, o lançamento da década deles, né? É um carro que traz muita novidade, motores novos e ele foi dividido em cinco versões, tá? Ele tem a versão 1.3 Drive de 107 cavalos, né? A Firefly com etanol e 13,7 kgfm de tórico. Essas são as duas versões de entrada, que é a versão Drive 1.3. É a única com câmbio manual ou com câmbio automático, né? O câmbio CVT. Depois dessa, todas vêm com o novo motor Turbo Flex 200, que é um motor de 130 cavalos, um motor 1.0 de 130 cavalos turbo. É a maior potência no motor 1.0 aqui no Brasil. 125 com gasolina e o torque de 20,4 kgfm entre 1750 e 3500 rpm. Todos os com motor turbo são acoplados a uma transmissão CVT que simula sete marchas, né? Isso faz com que o motor, o carro atinja uma velocidade, uma aceleração de 9,4. Mas tirando isso, o carro vem muito equipado. Todas as versões. Eu vou falar o pacote de todas as versões. Vem com farol e lanternas de LED, rodas de liga leve, barras longitudinais no teto, ar-condicionado automático e digital, todas as versões, mesmo a manual de entrada. O cluster tem painel TFT, piloto automático e limitador de velocidade, central multimídia de 8,4 ou 10,1, né? As de entrada com 8,4 ou 10,1. Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Três USBs, sendo duas dianteiras e uma traseira. Todos eles vêm com quatro airbags. Controle de estabilidade, controle de tração, Hill Holder, aquele que segura o carro na ladeira, né? Quando você sai. Controle de tração, sensor de estacionamento traseiro e o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, além do alerta de cinto de segurança, né? Então são coisas muito interessantes. Eu achei que o pacote veio bem. E quanto custa? A versão Drive 1.3 manual está com preço incrível, R$ 79.990. Depois dessa vem a 1.3 aspirada automática por R$ 89.990, que é a Drive. Depois tem a Drive e a primeira com motor turbo, mas sempre com câmbio automático. R$ 98.990. A intermediária dos motores turbos, que é a Aldas, por R$ 107.990. E no topo de linha a gente tem a Impetus, que chega por R$ 115.990. Então chega de papo e vamos conhecer o Fiat Pulse. A 어디ção? Ajuda a вас! Ajuda a meia da Навetto. Ajuda a meia da sua cabeça. Ajuda, eu sei que eu não vou ser sem você. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.